Mordeu aqui uma vez Mordeu aqui outra, chega perto Mordeu aqui na mão Olha o sopro da jibóia Você deve estar pensando aí Pô, esse cara é maluco de deixar uma cobra desse tamanho e morder ele à toa Na verdade não foi muito bem à toa não Ele tem um propósito ali e eu vou explicar Pra quem não conhece, esse aqui é o Gabriel O arroba dele tá em cima, quem quiser conhecer o trabalho dele Só clicar aí, ele trabalha E é um dos administradores do Núcleo Serra Grande Pra quem não conhece, o Núcleo é um dos locais de pesquisa mais maneiros que existem Pra quem quer trabalhar com herpetologia Porque eles trabalham pesquisando surucucu pico de jaca Que é a Láquesis, né? Láquesis muta, que é uma cobra espetacular Muito venenosa, a maior víbora do mundo Ou seja, Gabriel já é super experiente pegando em cobra Hum, mó vacilão Aí você vai falar, meu Deus, mas um cara experiente tá ali gravando o vídeo Sendo mordido por cobra, não vai influenciar que outra pessoa faça isso? Bom, o que ele quis mostrar ali no vídeo é que a jibóia Que é essa cobra aqui, a boa constrictor Que tá espalhada no Brasil inteiro Não é perigosa pra nós E mesmo assim, muita gente até hoje Acha que as jibóias são peçonhentas Mas cara, elas não são Elas são animais de dente, são ágrifa e são constritoras O que que isso quer dizer? Que elas não têm dente inoculador de peçonha Elas não conseguem injetar nenhum veneno E por elas serem constritoras, elas são iguais sucuris Elas pegam sua presa, enrolam nela Aí quando a presa já tá ali mortinha, sem ar, sem oxigênio Ou desmaiada mesmo Elas vão lá e engolem a presa E muita gente fala também do bafo da jibóia Que é aquele som ali que ela soltou enquanto mordia ele, né? Esse som, na verdade, é só pra mostrar que o animal está estressado Que ela quer que você saia de perto E como eu falei, muita gente acha que esse tal bafo da jibóia Que é o maior perigo dela Que se você tá perto dela quando ela fizer isso Você vai desmaiar, sua pele vai derreter, você vai explodir Não acontece nada disso, como eu falei Por mais que a jibóia seja um animal que possa bater 3 metros de comprimento Ela é altamente inofensiva pra gente E o máximo que a mordidinha dela pode gerar É o que gerou ali no Gabriel Uns pontinhos com sangue Vai sangrar um pouquinho, você vai desinfetar o local da mordida E depois vai ficar tudo bem Mas a gente sempre lembra aqui, cara Que não é pra vocês repetirem isso em casa O Gabriel é um profissional, trabalha com isso há muito tempo Desde que ele era criança E ele também não bate muito bem na cabeça Mas mesmo assim, ele é um profissional treinado Então ele está habilitado a fazer isso Ele é resgatista de fauna Então não faça isso Porque senão você vai se machucar ou machucar o animal Por quê? Muita gente acaba tentando repetir esse tipo de coisa E não tem perícia suficiente pra identificar o animal Então você pode tomar um mordidão numa serpente peçonhenta e morrer Mas fica aqui o objetivo desse vídeo, cara Que é mostrar pra vocês que a jibóia não é um animal de alto risco pra nós Porque ela não é um animal peçonhento E o bafo dela nada mais nada menos do que é Um ar soprado ali pra fora com muita força Pra fazer aquele som Pra conseguir também afastar ali os predadores Mostrando que ela tá muito nervosa Pra conseguir também afastar ali os predadores E eu vou fazer aquele som